Oi gente, aqui é o Mauro Pena. Alô amigos, e aqui é o Barrabás. Aqui é só motão. Se um dia você acordar de manhã E eu não estiver mais do teu lado, então Foi a última noite. Sonoleta você vai me procurar Mas somente o vazio você vai encontrar Foi a última noite. Foi a última noite Que eu dormi com você Foi a última vez Que eu te beijei Perfumada você vai sair do banho Convicta que na cama eu estou te esperando Foi a última noite Vai chorar feito uma louca Ao sentir falta de minha roupa Foi a última noite Foi a última noite Foi a última noite Que eu dormi com você Foi a última vez Que eu te beijei Oh Sou a última noite Que eu te beijei Vê no espelho toda sua tristeza Foi a última noite Me procura no meu traveseiro Em sua fronha ainda tem meu cheiro Foi a última noite Foi a última noite Que eu dormi com você Foi a última noite E eu beijei você Foi a última noite Que eu te amei Adeus 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 Adeus